A falta de infraestrutura é o principal problema denunciado pelos moradores que vivem nos bairros Parque Arasagi e Alonso Costa. São avenidas e ruas sem a mínima pavimentação. A falta de infraestrutura acaba acarretando em vários outros problemas. As imagens falam por si só. Então nós vivemos aqui num bairro há mais de 20 anos esquecido pelo poder público. E as cobranças são diárias, são várias pessoas mobilizadas para tentar resolver esse problema. E o problema de infraestrutura, como você vê, é muito sério, porque causa uma série de prejuízo para a população. Os comerciantes da área sofrem com a situação, já que não conseguem reabastecer os estabelecimentos com produtos e os clientes também que deixam de frequentar os comércios pela falta de condições de acessibilidade. Prejudica todo mundo. Aqui é muita praga, moriçoca. Então a gente fica ilhado, não tem condições de sair. Para sair aqui é uma luta. Essa rua mesmo já está interditada. Esta situação desanimadora é em frente à casa de Dona Madalena, que também tem um comércio. A água fica permanentemente acumulada no espaço, desde o início do período chuvoso. Quando eles passavam, eles passavam de uma vez. Aí a água pularam para cá, para dentro. Aí pronto, entraram aqui dentro. Tem vezes que ela foi até lá dentro. E essa água está parada há quanto tempo já? Isso já está desde o começo. Desde o começo do período chuvoso? Começou a chover? Começou a chover. E não para, não seca. O ano passado também. A Prefeitura de São José de Ribamar tem conhecimento dos pontos críticos. Já foram encaminhados vários requerimentos, solicitando e também um abaixo-assinado, serviços para as vias. São pelo menos nove pontos entre ruas e avenidas no Parque Arasagi e Alonso Costa. Todas as avenidas e ruas do Parque Arasagi, Alonso Costa, Miriti, Parque Florença, Cidades e Fruteiras. Enfim, essa região aqui é distante da sede de São José de Ribamar, mas é um bairro grande, onde existem muitos comerciantes. E hoje a gente vê as avenidas, que os comerciantes têm a maior dificuldade de trabalhar. Os ônibus que circulam nas nossas comunidades não conseguem as empresas operarem, prestando um serviço de qualidade para a comunidade dessa região. São anos de descaso, maltratando a saúde das pessoas. Vivo na base do remédio. Doente, doente. Aí sim, uma lama que eu andava por aqui, por dentro da outra lama. Aí eu numa lama que só deu mesmo para ter pena de nós.